Sabia que trabalhar demais não significa que você é um ótimo profissional de design? Não, não é. Ninguém te contou isso, então eu estou te contando aqui no Drops do Design Team. Não é. Trabalhar demais, virar noites, mais de 12 horas por dia, não parar nem um minuto, não significa que você é um bom designer. Não. Significa que muitas vezes ou você, o seu líder ou a sua empresa não sabe otimizar e trabalhar de forma correta. Não é justificado ser uma empresa agressiva? Não. Somos agressivos, por isso estamos aqui virando noites para entregar funcionalidades em 24 horas. O aplicativo vai subir em dois dias, mesmo sendo algo impossível. Não. Está tudo errado. Trabalhar muito fora de um horário ou de um tempo que não respeite a sua saúde mental, física e emocional, da qual você pode parar para respirar, significa que tem alguma coisa errada onde você está trabalhando. Desculpa te falar isso, tá? Mas é. E isso é algo muito comum hoje quando a gente fala do mundo de startups, mundo de empresas, sabe, pequenas, enxutas, mas onde você acaba fazendo mais do que o seu papel. Isso é super legal. Isso é super importante. Empresas desse tipo, do qual você pode exercer muito mais do que ser só o entregador de tela, mas você é o único designer ali e olha para tudo. Isso é sensacional. Mas isso deve ser muito bem equilibrado. Isso deve ser muito bem pensado. Porque isso não é sadio. Isso não é, na real, inteligente. Porque no final das contas, uma empresa que sobrecarrega o seu funcionário, na verdade, não é eficiente. Porque você vai ter o seu limite. Todo mundo tem um limite. E não importa qual é a idade, não importa qual é o seu contexto de vida, tudo tem um limite. E a eficiência não está relacionada a você virar noites, trabalhar igual um louco e não ter, sabe, tempo para você viver. Então, assim, isso é praticamente aqui, esse vídeo, esse Drops, é uma mensagem de amor, na real. Uma mensagem de amor, de preocupação. Porque você deve parar para pensar o quanto de eficiência está relacionado ao tempo do qual você está se dedicando à empresa. Deve ter algo errado. Pare para pensar nisso. Converse com o seu gestor. Leve artigos. Está cheio de coisas na internet que prova que isso é falta de eficiência, otimização e organização de tempo. Você precisa se posicionar dentro da sua empresa. Não é, tá, não estou falando que é para você pedir demissão. Não, não, não é para fazer isso. Mas é para você conversar. É para você ver realmente como organizar e estruturar as coisas para que elas possam te dar o tempo fora do trabalho. Porque dessa forma você vai ser eficiente. Dessa forma você vai ter vida. Dessa forma você vai conseguir respirar. E até estudar e se desenvolver em design. Então, tome muito cuidado. Eficiência, tempo, burnout. Palavras que estão aparecendo bastante nessas nossas gerações que estão atuando em design. Muito cuidado com isso. Eu viro e mexo. Eu tenho que prestar atenção no que eu estou fazendo. Porque se deixar eu fico virado e vira aquela loucura. Então, temos que tomar muito cuidado. E a sua empresa pode não estar sendo eficiente. E a sua empresa pode não estar sendo eficiente. E a sua empresa pode não estar sendo eficiente. E a sua empresa pode não estar sendo eficiente. E a sua empresa pode não estar sendo eficiente. E a sua empresa pode não estar sendo eficiente. E a sua empresa pode não estar sendo eficiente.